Olá, bom dia, sábado, essa segunda live dessa jornada Acredito e Faz, começando 10 e 15, sabadão, todo mundo em casa, eu também, e nós vamos entender aqui um plano de ação para que a gente possa sim vender agora e continuar vendendo. Eu quero que vocês entendam esse mundão digital cada vez mais. Ei, Emily, ei, professora Cláudia, vou colocar aqui um filtro. Então, vou colocar aqui a minha flor. Olá, tudo bem? Quem está vindo aqui? Miguel, por favor, a mãe está fazendo live até agora. Hora da hora são? 10 e 15, hora da live, fecha a porta. Pronto, coisas de criança, chegou no horário, muito bem. Bem, seguinte, obrigada a todo mundo que está aqui hoje, obrigada a todo mundo que ainda vai chegar, a gente vai ter essa conversa aqui com um plano de ação para vocês entenderem como vocês, mesmo estando em casa, vocês que têm um negócio físico, um negócio digital, como é que a gente consegue alternativas para que vocês sigam vendendo e que vocês, de fato, entrem no digital e entendam o quanto esse mercado está com as portas escancaradas para quem realmente acredita e faz. Então, eu vou dar alternativas aqui. E só lembrando que essas lives é a nossa jornada Acredito e Faz, é a segunda dessa série, porque ela é como se fosse um nivelamento para vocês entenderem se a mentoria Acredito e Faz é para vocês. Essa decisão de, de fato, entrar comigo e desbravar esse mudão digital e ter resultados bem expressivos, assim como eu tenho postado aqui no feed. Ei, Fê, minha amiga maravilhosa, surtada no surto. Não estamos surtadas, não. Estamos ótimas, maravilhosas. E ainda, né? Estamos vivos, com saúde? Beleza, então está tudo certo. Isso aí, que bom, as pessoas entrando. Ei, Renata, bom dia. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou, até no final, vou abrir para as perguntas. Eu chamei uma convidada aqui também no final da live. Mas, eu anoto para vocês possam anotar, anotar, tá? Tudo que a gente vai conversar aqui hoje, para que vocês entendam, de fato, que esse é o momento, é a oportunidade. Então, a conversa que eu quero, o papo que eu quero bater aqui com vocês... Não sei, me diz aí, Emily. Para mim, não está parecendo que está travando. Alguém está me dizendo que está travando também? As pessoas precisam abrir a minha porta. Alguém me diz que está travando ou não? Marisa, ei, Marisa, antes de eu começar. Fê, está aqui ainda? Alguém me diz que está travando? Renata? Ou só a Emily? Vou abrir a minha porta. Só um minutinho aqui. Não é para eu estar aqui no quarto não, tá? Pronto. Eu deixei essa porta aqui do meu escritório aberta, porque o Wi-Fi é aqui e fica mais fácil com a porta. Não quero que vocês percam essas informações. Então, vamos lá. O que eu estava dizendo é que essa conversa que eu quero ter com vocês, eu já fui falando um pouco durante a semana pelo story, mas eu sei que nem todo mundo vê tudo e tudo bem. Então, está aqui estruturado. dentro de um site que eu vou mandar dentro do meu grupo, que é o grupo de pré-lançamento, tá? O pré-lançamento para quem vai entrar na mentoria. Eu vou pegar essa live, colocar na página e mandar dentro do grupo. Inclusive, eu mandei a de ontem. E esse resumo que está aqui na minha mão, eu também vou pegar o link do vídeo. Então, se alguém que está aqui ainda não está no grupo, assim que terminar a live, a mensagem inbox, eu quero entrar no grupo que eu vou te mandar o link que você entra. Beleza? Então, vamos lá. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Porque, enfim, a gente está vivendo uma crise, se todo mundo sabe, se eu não tenho que falar em inbox, na minha caixinha de perguntas. E aí? O que eu faço? Tem gente que está ali pronto para aproveitar o momento. Muita gente falou, eu preciso da sua mentoria. Então, foi esse um dos motivos que eu decidi lançar para agora. Mas outros falaram assim, peraí, não, o negócio está feio para o meu lado. Eu não sei nem o que eu vou fazer ainda. Então, essas lives estão servindo para ser uma luz aqui para você também. Então, eu estou falando de três alternativas, tá? E eu vou, igual ontem, primeiro eu vou dizer quais são as três e depois eu vou pontuar cada uma delas. Beleza? O meu áudio vai e volta. Ai, ai, ai. E agora? Para mim, quando trava de verdade, ele trava tudo. não estava, não está travando aqui. Deixa eu tirar o filtro? Às vezes melhora. A cara não melhora não, mas às vezes melhora a conexão. Não estou conseguindo ouvir o áudio. É, eu tirei o filtro já. Tirei o filtro. Eu estou com o fone. E agora? Alguém me disse se está funcionando? Professora Cláudio. Ei, Natália. Está funcionando? Ei, Olis. Meu Deus do céu. Essa internet... Hoje o site saiu do ar. A internet falhou o áudio sem o filtro. É, muito bem. Eu acredito que seja a internet geral do mundo, porque... Me ajuda aí a fazer o melhor que pode. Assistam e depois eu vou mandar a gravação lá dentro do grupo. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as três? Faz um 4G. Será? Eu acho que não, hein, Kelly? Acho que não. Vai ser pior. Eu acho que... Vocês vão me dizendo aí se dá para entender ou não. Não, eu acho que o 4G vai piorar. Eu acho que é o Instagram. Ontem, o Instagram de todo mundo sumiu alguns stories de vocês. Aconteceu isso. Eu vi que a maioria sumiu, mas hoje já voltou. Pelo menos para mim já voltou. Eu sempre faço um 4G. Sobrecarga. Vamos lá. Vamos para o que interessa para que a gente possa sair daqui entendendo os nossos próximos passos. Esse é um pacto que eu estou com você. Quero que vocês entendam de fato qual é o próximo passo. Então, se você, independente do que você consiga, possa abrir a sua mente aqui agora. Eu não preciso falar exatamente do seu nicho. Entenda isso aqui. Depois eu vou abrir para as perguntas. Como que a gente pode, número um, não perder aquilo que a gente já vendeu? Sabe aquelas coisas de devolução? Tantas pessoas que vieram falar... Quem faz eventos, precisou devolver dinheiro. Como é que a gente faz para isso não acontecer? Talvez agora, talvez agora você já tenha perdido, mas para você se preparar para as próximas. Beleza? O segundo é pensar, olha só, o segundo é pensar em novas formas de... Eu sei que nesse primeiro momento é difícil a gente parar para pensar em alternativas. É por isso que vocês estão aqui comigo. Eu vou ajudar vocês a pensarem em alternativas. Tá bom? Segundo. E terceiro é o que eu chamei de efeito China. É, nomes que a gente dá para as coisas. Mas enfim, vocês vão entender o que é isso. E eu já falei algumas... Eu vou dar exemplos claros para que vocês possam se encontrar. Exatamente como eu fiz ontem, com exemplos claros. Vamos lá. Então é o seguinte. O primeiro ponto, que é não perder aquilo que você já vendeu. Então assim, muita gente que faz eventos, no primeiro momento, sabe? É de você de fato. Fala assim, peraí, tá bom. O nosso evento foi cancelado, mas você não chega simplesmente para o seu cliente e fala, olha só que está aqui o problema, toma o dinheiro, tchau. Um dia, talvez a gente se vê. Não é isso. Vocês podem, principalmente, aproveitar esse... Aliás, foi adiado, mas a gente já vai começar o evento. A gente vai ter uma experiência no digital. E começar, né? Usar as ferramentas que a gente tem aqui. Por exemplo, eu uso a ferramenta Zoom. Gratuita também. Tem Hangout. Tem uma série de ferramentas onde a gente pode conversar. E você... de eventos sendo cancelados, sabe? De coisa que era para maio, para junho. Como é que você faz para manter esse cliente com você? Já entra no digital, gente. Não espera. Você vai continuar fazendo o seu evento presencial. Está ok. Continue assim. Mas, entenda... Você... Até você sentir seguro para fazer o evento. A gente não sabe quando vai ser. Está bom? Então, essa é uma das formas de você começar. E aí, eu quero que vocês entendam de forma geral o que muda na nossa venda agora não é a... Se você já usa aqui a rede social como ferramenta de vendas, se você já tem seu processo de vendas, ok. Não muda a forma de vender. O que muda é a abordagem. Não adianta simplesmente falar para vocês, olha só, vem aqui para a mentoria que é muito bom, que não sei o quê. Não. Eu preciso... para poder conversar com você e falar, olha só, estamos no mesmo barco. Então, a abordagem de vendas que muda e não a forma de vender. E aí, tem um outro ponto. Ei, Diego, tudo bem? Que eu até postei isso essa semana. Muita gente veio também me perguntar, nossa, mas será que eu devo... Não é oportunismo e tudo mais? Eu entendo essa legitimidade que vocês estão falando. Eu entendo. Mas, o que eu digo é, tem gente que não vai comprar porque precisa realmente pensar na sobrevivência, ok. Tem gente que sim vai comprar porque entendeu que... pessoas. Então, ofereça. Ofereça. Porque quando você oferece, deixa a pessoa decidir se ela quer comprar ou não. Por que você já vai tomar essa decisão antes? Você também não precisa do dinheiro para poder continuar com o seu negócio? Então, é isso. então, não tenha esse medo de vender. Live. Ai, que coisa chata. A gente querendo aproveitar o oportunismo. Gente, se você entende que o seu conhecimento pode ajudar outra pessoa, faça, continue. Cadê o propósito que a gente fala tanto? Não é o seu propósito? Coloque o seu propósito para o jogo. a Thaís, o que que ela fez? Lançou essa semana. O que que aconteceu? Vendeu. Tem uma frase, ó, a frase aqui da nossa live, tá? que eu nem tinha pensado na live, mas agora a Thaís me deu a ideia. Quem oferece e vende? Pronto. Simplesmente assim. Então, não fica com medo, não, tá? E vocês vão entender, agora a Thaís tem um negócio físico, inclusive amanhã ela vai estar aqui comigo. Ela tem um negócio físico, mas ela criou um braço, um braço digital e tá vendendo agora. Então, as pessoas não estão indo lá no negócio físico dela agora, mas ela tá vendendo e ela já tá entendendo perder essa oportunidade, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem a ver com o segundo ponto da live, tá? O segundo ponto é pensar em novas formas de vender do seu negócio. É isso aqui que eu falei da Thaís. Você, ela tem um negócio como é que você pode aproveitar o digital pra criar produtos? Então, é fazer, ó, a cabeça pensar se vai fazer fumacinha. É isso aí. Como é que você pode através do seu conhecimento levar, né, empacotar e fazer um produto? Lembra? Então, pensa assim, olha só, que é exatamente o que tá acontecendo com a Thaís. E pra todo tipo de negócio, são três possibilidades que a gente tem pra todo, ó, saindo fumacinha mesmo, é muito bom. Presta atenção nisso. todo tipo de negócio tem três possibilidades de renda. A prestação de serviço, empacotamento de conhecimento. O que é prestação de serviço? Ela lá vendeu o que ela já vende. Beleza? Prestação de serviço. Vai prestar serviço agora? Não, não vai. Tá fechado. Beleza? Então, sobraram dois. O que que é? O transferência de conhecimento seu conhecimento que, né, que você tem e ensina exatamente o que você faz. Você ensina. Você ensina o que você faz. Exatamente como eu tenho feito aqui. Esse é o meu negócio. Transferência de conhecimento. Eu pego tudo que tá aqui na minha cabeça e coloco aí na sua. E o empacotamento é só pegar isso também digital e vendo. Eu também tenho essa possibilidade. vocês estão entendendo qual é do mercado digital? Tá dando pra entender esses três pontos? Então, independente do seu nicho, independente do que você faz hoje, pense. Ó, ensina muito bem, maravilhosa. Então, entendam isso. Então, assim, vocês não vão prestar serviço agora, tá fechado, ok. Só que não acabou não, gente. Tem duas outras possibilidades ou duas outras maravilhosas possibilidades, é sério. A Roberta que tá aqui, a Roberta vai entrar ao vivo comigo também. Tem essa... E aí, Ariagem, tudo bem? Que bom que você tá aqui, você tá falando digital, que agora tá entrando de vez, né? Maravilhosa. Isso aí. Então, esse é o ponto dois. Agora eu vou falar do três, tá? Parabéns pelos ensinamentos. Eu tô aqui pra ajudar vocês, é isso aí. O terceiro... Já entrou nesse site chinês, comprou alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, roupa de criança, roupa, eletrônico, e aí você entra no site da China hoje, e aí você vai viver a sua vida, daqui a três meses esse negócio chega pra você. Quem que já fez isso? pra isso. Então, assim, eu faço isso sempre, eu sempre compro. Então, as pessoas, olha só o conceito, entendam o conceito. Quando a pessoa vê uma vantagem financeira, ela compra hoje pra receber depois. A gente faz isso. mas você pode vender agora pra entregar depois. Ah, sério mesmo? Sério mesmo. Quer ver um exemplo prático? Ó, a Regiane tá falando, ó, algumas pessoas falaram, tá, que o áudio tá cortando, mas a internet tá assim, eu preciso fazer o meu melhor aqui. Instagram, né, porque ontem até sumiram com os novos históricos, sabe lá que eles vão sumir hoje. Mas toma aqui. Ó, eu tô gravando essa live, eu vou enviar dentro do grupo do WhatsApp. Se vocês ainda não estão no grupo do meu WhatsApp, me chamem, inbox, assim que terminar. Do WhatsApp. Então, me peçam o link pra entrar no grupo, que é o meu grupo de pré-lançamento da melhoria. Beleza? Então, com certeza, a Laba tá tudo direitinho. Então, deixa eu falar, como é que vocês podem usar na prática o conceito de vende agora e espera. Né? Então, assim, eu tô incentivando vocês a ir pro digital. Então, imagina que você tem uma página, um site com uma oferta, falando só, imagina você que é da área da saúde, tem consultório, enfim, e aí você fala assim, olha, infelizmente, vou ter que desmarcar, toma o seu dinheiro. Você vai mandar uma mensagem pro seu cliente, vai falar assim, a sua consulta era do dia X, né? Mas agora a gente vai ter que adiar pra uma data futura que a gente não sabe ainda. faz o seu cadastro que você vai ser avisado com prioridade assim que eu puder voltar a atender. Porque você sabe, minha agenda é lotada e aí eu vou chamar, eu vou conversar primeiro com quem se cadastrar. Imagina que ela se cadastrou na sua página, né? e aí entrou lá nome, e-mail, tá escrito assim, parabéns, seu cadastro foi realizado e você pode, se você decidir pagar a sua consulta, que você já sabe qual é o preço, olha lá, 500 reais a sua consulta. Se você decidir pagar a sua consulta agora, você vai ter um desconto. Ali pra ela, pra que ela possa pagar agora uma coisa que ela já ia pagar no preço cheio. Ou seja, feito China, compra agora pra receber depois. Vocês estão entendendo essa possibilidade de fato que é possível para os negócios locais aqui criar páginas e aí tem toda uma engrenagem técnica aqui pra fazer isso, mas não é isso que eu vou entrar. A estratégia de soltar a fumaça na cabeça é muito mais importante do que a gente pensar na parte técnica mesmo, porque você dá um Google aí e você encontra como fazer isso, tá? Então, obviamente, quando eu vou entrar aqui, que não faz sentido, mas me diz colocar um sim aqui pra poder saber que eu não tô falando sozinha. Sim, vendo produtividade com vantagem pro cliente, é isso aí, é isso aí, Kelly, é totalmente possível. E o que eu quero que vocês entendam uma outra coisa aqui, antes de eu chamar a Roberta, uma grande corrida insana pro digital, ou seja, tá todo mundo em casa, fazendo o que? Live na internet, usando a, as ferramentas online pra fazer reuniões familiares, vir festas de aniversário acontecendo, e a Mariana recebendo um monte de mensagem aqui desse negócio do Instagram, faz uma conta pra mim, e aí, ela foi e fez a conta, porque o pai dela pediu, ele nunca tinha entrado no Instagram, nem queria isso, mas ele começou a perceber que, que esse negócio é bom, ou seja, o que que essa pandemia de pessoas, principalmente mais velhas, que não tava nem aí pro digital, falou que esse negócio, ó, esse negócio digital não é pra mim, e agora o que eles tão fazendo? Querendo entrar também, ou seja, se o digital agora já era importante, agora é cada vez mais urgente, até quem não consumir, ou seja, se você vende o seu conhecimento online, através de programas, cursos online, enfim, todo esse mercado digital, você está, né, na crista da onda, de fato é isso, e a partir de agora, justamente porque tudo isso tá acontecendo, no digital, ou seja, a oportunidade agora de você entender como é que você pode realmente usar essas duas estratégias, né, além de vender o prestação de serviço, vender o seu serviço, que é o ponto um, você tem o ponto dois e o ponto três, que é o entregar o seu conhecimento e empacotar o digital, e é exatamente isso que eu ensino na mentoria, como é que você pode fazer isso, então, te ajudar a pensar no seu programa, e você entrar, porque, gente, em pouco tempo, quem nem começou, mas que entendeu que agora é a época de fazer isso, mas tem que entrar com os dois pés, com a cabeça, trabalha pra caramba, isso dá pra enfiar o pé mesmo, tá, colocar o pé no acelerador, isso exatamente como a Roberta, a Roberta Girelli, a Roberta, você já tá aí, me dá um oi aqui pra saber se você já chegou aqui, de fato, eu não ia abrir as inscrições pra, aqui o Fernando falando, daqui um ano você vai desejar até começar hoje, é isso aí, eu não ia abrir de fato as inscrições pra agora, tô falando de verdade, sincero, mas eu decidi fazer isso pela quantidade de pessoas que vieram me pedir, então vou aqui das minhas mentorias, por enquanto, enquanto a Roberta não chega. Oi, gente, Marina, bom dia. Nossa, tô vendo os bagulhos? Menina, aqui na carreada, então, tá, em frente, esses preparadores da carreada, então, tá, 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 um barulho, tá, muita buzina, tá, fechei tudo, tá, um barulho, tá, muita buzina, tá, fechei tudo. O áudio tá horrível, o áudio tá horrível. Não tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Ah, ó, 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 eu quero aqui, eu tô preparando E aí, então, usinaça aqui na cariada, e aí, então, usinaça aqui na de repente, e aí, até aí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Cara, tanta gente boa Então sim, na verdade A ideia é trazer a Roberta Vou tentar novamente Voltei Estão me ouvindo? Não está me ouvindo? Na verdade eu não estou ouvindo Agora eu estou te ouvindo Agora eu estou te ouvindo Agora vocês... Está cortando Está cortando bastante Marina sem áudio Marina sem áudio Vou botar o fone, espera aí Vou botar o fone, espera aí Pessoas dando informações técnicas Estão demais, muito bom Mas é, fica bom da gente saber, né, Kelly? A gente se vira do jeito que a gente pode Eu acordei hoje, os meus sites não estavam funcionando O Instagram está difícil Está difícil, mas a gente não desiste Roberta, pode falar Não, não desistimos nunca Nunca Jamais Acho que o meu fone parou de funcionar também Então vamos lá Então Eu quero ver a Roberta aqui Eu quero que ela possa se apresentar A Roberta é cerimonialista Minha amiga A Roberta também E... Conseguiu me ouvir? Agora está me ouvindo? Estou te ouvindo Estou te ouvindo Estou te ouvindo E... E aí Ela começou Ela entendeu, né Esses três passos que eu estava falando aqui Da prestação de serviço Que ela continua, obviamente, fazendo Mesmo com essa parada toda Mas ela entendeu essa questão de De transferir o conhecimento E empacotar o conhecimento Então eu quero que você possa contar Mesmo porque quando a Roberta fez o primeiro lançamento Não deu muito certo, né, Roberta? Pode contar para a gente essa história aí Para vocês entenderem esse mundão digital E aí, gente Bom dia, né? Boa tarde Não, bom dia ainda para todo mundo Como a Marina falou Eu trabalho com eventos Eu sou cerimonialista Há 13 anos No Mercado Espírito Santo Então eu trabalho com os mais diversos tipos de eventos E... Uns três anos atrás Quando eu fiz 40 A ficha caiu E eu comecei a pensar Em alternativas Que eu pudesse Escalar o meu negócio Que eu pudesse Falei, bom Daqui a algum tempo Eu não vou conseguir mais Trabalhar sexto, sábado Até de madrugada Virar a noite Não vou conseguir mais ficar em pé Eu comecei a sentir muitas dores Porque domingo Eu não andava Porque a gente fica o dia inteiro Sábado em pé E vai até 4, 5 horas da manhã Muitas vezes Então é muito puxado E eu falei Estou envelhecendo Faz 40 A ficha cai Mas você fala Tem que fazer alguma coisa Então eu comecei a estudar muito Sobre negócios digitais Comecei a procurar cursos Fiz imersões Fui para São Paulo Comprei vários cursos Não terminei todos os cursos Mas terminei alguns sim Outros não E aí Foi quando Encontrei a Marina Ano passado E aí Uma amiga nossa Nos apresentou Falou Eu acho que você precisa Da Marina Pode te ajudar Então Eu procurei a Marina Falei Marina Eu quero lançar Eu preciso lançar Porque eu preciso escalar meu negócio Eu quero conseguir me aposentar um dia Então eu preciso Sou autônoma Eu preciso de um suporte E aí eu contratei Fizemos a mentoria De lançamento Que é até uma mentoria Diferente agora Deixa eu chegar lá Eu fiz a mentoria De lançamento Criei meu produto Fiz tudo certinho Estava Assim Tudo tranquilo Na internet Fiz várias Todas as ações Tudo que a Marina mandava Pegou na mão Falou Vamos lá Vamos juntos E vamos fazer E lancei Em três meses Eu lancei o meu produto Para as noivas E não vendi Não vendi nada E assim Eu lembro que O pouquinho que eu fiz Na internet Tudo que eu fui fazendo Foi dando uma visibilidade Muito grande Eu tinha um retorno Eu chegava Muito mais clientes Eu conseguia ver Esse resultado De A mídia Impressa Me procurando Para fazer entrevistas Tudo A gente consegue Ter um retorno Muito grande Muito rápido Mas E eu fazendo vídeos Perdendo a vergonha Isso tudo E aí eu não vendi Não vendi nada Fiquei frustrada Claro E aí Arrumando desculpas Para Para não fazer Para não tentar de novo Para não tentar de novo Exatamente Então Fui me envolvendo Cada vez mais Com o meu trabalho Do dia a dia Claro E fui Estando um pouco A internet de lado Fiquei meio frustrada Falei Não Não quero Eu sabia nem explicar O que era exatamente Não sabia explicar Mas eu Descrente Achando Não Esse negócio não é para mim Eu já vi Já caí E agora Tchau Tchau E aí Continua Estava com esse bloqueio Que eu não conseguia Não conseguia fazer vídeo Eu até gravava vídeo Mas eu não postava E aí Enfim Fiquei Mas aquela Coisinha Aquela mosquinha Mosquitinho Dentro da nossa cabeça Ficava zunindo Não Você precisa Tentar de novo Você precisa voltar Precisa fazer E quando foi No final do ano Início do ano Agora Marina Marina me ligou E falou Rô Eu estou com Uma mentoria em grupo É diferente Daquela que você fez E eu acho Que vai valer Muito a pena Para você Falei Vambora Vambora Vamos começar De novo Vamos E assim Vamos começar De novo Janeiro Eu tirei férias Não postei nada Carnaval Nada Roberta Sumiu da internet Nem eu acreditei Gente As pessoas Mandavam mensagem Falavam assim Tá tudo bem Porque eu não estou vendo Que a postagem é tua Você está viva É Você viajou no carnaval Mas o que você está fazendo As pessoas mandavam Mensagens real Gente Mandavam Roberta O que está acontecendo Você está bem Precisa de ajuda E a pessoa estava Passeando Por aí no mundo Por aí no mundo Só que eu pude ver Realmente Que esse período Que eu fiquei Sem postar nada A queda No meu engajamento Foi drástico Assim As minhas visualizações Foram para 50 56 Por dia Nada Nada Para vocês terem uma ideia Hoje Eu estou com 800 700 visualizações Por quê? Porque eu voltei Aí eu retomei Entrei na mentoria Em grupo Da Marina E o grupo Assim São duas mentorias Diferentes Todas Muito boas Marina realmente Pega na mão Mas o grupo Ele te dá Um apoio Maior Porque um Incentiva o outro Né Marina? Então assim Um ajuste o outro Esse é o poder do grupo E as pessoas Você está ali Na aula Eu estou buzinando Na rua Gente É As pessoas Te dão ideias Estou ouvindo Te dão muitas ideias Para você falar Ah, não tinha pensado nisso Eu posso fazer Ah, eu estou fazendo E as pessoas falam Eu estou fazendo isso e isso Poxa, isso cabe no meu negócio Então eu também posso fazer isso Então o grupo Me deu um gás Me deu um novo incentivo Que faltava, né? Que faltava Exatamente Para eu recomeçar Então a gente Finalizou as seis semanas De mentoria Logo que começou Essa quarentena Essa coisa maluca Que nós estamos vivendo E eu falei Bom, é agora ou nunca? É agora ou nunca? Todos os meus projetos Que estão no papel E vou tirar do papel E vou realmente ir para a ação Então Gente, precisa de gente Exatamente, Fernanda É exatamente isso É isso aí Exatamente isso Então assim Apesar de ser um negócio digital Nós precisamos de outras pessoas E aí o que eu fiz? Falei Na terça-feira a gente finalizou A última sessão de mentoria Uma das últimas Que ainda tem mais para frente Tem um acompanhamento Tem um acompanhamento agora Terminou o conteúdo programático Agora é um acompanhamento Até o final do ano E aí eu falei Bom, isso tudo acontecendo Eu vendo as pessoas fazendo Falei Eu não vou ficar para trás de novo Eu não posso ficar para trás Então eu liguei para algumas pessoas Para um advogado Que eu queria fazer uma live E tudo Que matizei tudo Na quarta-feira Na quinta-feira E tudo semana passada Para se entenderem Semana passada Pandemia Semana passada Confusão total Criança Tem dois filhos O marido viajou Uma loucura É, deixa eu Vou abrir um parênteses aí, gente Assim Minha secretária é de férias Então eu tenho que fazer tudo Dentro de casa Dois filhos Um de cinco Um de nove anos Que se amam e se odeiam Cheio de energia Cheio de energia Se amam e se odeiam Brincam juntos Estão brigando Ao mesmo tempo E você tem que conciliar ali E meu marido O trabalho dele Não teve como Ele precisou viajar E eu fiquei aí Duas semanas Praticamente sozinha Em casa No caos total E eu falei Não, eu preciso Gente, que história Essa é a melhor de todas Eu falei Eu preciso Aí eu fazia uma coisa aqui Dava uns gritos ali E fica quieto Ó, eu falava Vou fazer a live agora Vou entrar na live Ninguém entra no escritório Vou entrar na live Ninguém entra no quarto E aí A gente terminou o conteúdo Na terça-feira Mentoria em grupo Da Marina Na quarta eu falei Eu vou fazer Eu vou lançar de novo Na quinta eu estruturei Na sexta-feira Eu já estava fazendo a live Nem esquentar Vou fazer esse troço Vou fazer Seja o que Deus quiser E aí eu fiz live Sexta, sábado, domingo Durante a semana Como a área de eventos Foi muito afetada Assim De imediato A gente teve Está sofrendo muito Com essa questão toda Então eu ajustei Todo o lançamento Para dar o tempo Das pessoas também Porque eu precisava Eu entendo Tudo que eles estão passando Tive vários Parceiros Amigos Me ligando Me ligando Fornecedores Da área de eventos Então eu tive que dar Esse tempo Também Né E E aí Exatamente E aí o que eu fiz Eu fui E dei um tempo maior Do lançamento Fechei O Abri para as inscrições E ontem E ontem Eu fechei E até tem uma surpresa Marina Não sabe ainda Porque eu dormi Com o número Ontem Eu dormi com o número Com o outro Ondei com o outro Hoje Uhul Então E segue vendendo Maravilhosa E Finalizei as inscrições A gente fechou a turma Era uma turma pequena mesmo Porque É tudo muito novo Para mim também É a primeira É a primeira Então eu falei Não posso também Ter uma turma enorme Porque eu quero dar uma atenção Bem personalizada Para cada um Então nós fechamos a turma Com oito alunos Yes Parabéns Enfim Quarta-feira Já estou começando Já começa Já começa E só para vocês entenderem O primeiro produto Que a Roberta Quis vender Que ela lançou Foi um produto Ensinando Noivas Para poder Que elas possam Organizar o casamento Ou seja Ela usou O terceiro item Que é o Empacotar o conhecimento O conhecimento Que ela tem Esse que ela vendeu Agora Foi o ponto dois Que ela pegou A experiência dela Como Pessoa de evento Ela sabe fazer eventos Todos os tipos de eventos Não é só casamento E está ensinando Outras pessoas Desse mercado A fazer o que ela faz Igual eu falei ontem Na live de ontem As pessoas estão Muito mais interessadas Em saber Como é que você faz O que você faz Do que o seu conhecimento Aquilo que você sabe De fato Ela quer Você pegue na mão Essa Roberta Me fala O que você está fazendo Porque você não quebrou Você está aí Vendendo Fazendo reunião online Fazendo um monte de coisa Me conta O que você está fazendo É isso que ela está Vendendo agora Então por isso Que tem essas Essas duas possibilidades Muito claras Para vocês hoje Estão conseguindo entender É isso Que está diante De vocês agora Né Roberta? É E na verdade E na verdade Marina Assim Por eu ter começado Lá atrás E estar Fazendo todo O passo a passo Que você ensinou E tudo mais Eu consegui Mesmo em quarentena Fechar contratos Com clientes novos Não só Além de fazer O lançamento O meu lançamento De um novo produto E conseguir vender Mas eu também Estou fechando contratos Com os clientes Com os noivos Querendo casar Com os clientes E sem pedir desconto Que você me falou Sem pedir desconto E todos eles chegam Não por indicação De A, B ou C Mas todos Os últimos Cinco clientes Que chegaram Foram através Do Instagram Foi através Da internet E eu tive Algumas pessoas Que falaram Conteúdo Isso aí E as pessoas Falam assim Roberta Eu fiquei entre você E uma outra pessoa Uma outra cerimônia Lista Mas eu vi O seu Instagram Eu vi Os seus vídeos E gostei Me identifiquei Porque você Passa Muita confiança Então eu vou fechar Com você Então isso É muito importante E foi por conta Para mim Não tem o que ler Isso né É por isso que eu quero Gritar para o mundo Ouvir Vamos Vamos lá Deixa eu te ajudar Porque Olha só E tudo isso que está fazendo Realmente A Roberta Conseguiu agora Obviamente Obviamente que não é Do dia para a noite Não é Não é Isso que eu prometo De fato não é Não é Mas é possível Para quem acredita Para quem vai lá E faz Fica aqui com a bunda Na cadeira A noite inteira Só sai Tira a bunda daqui Porque ela fica quadrada E você não aguentar mais Você tem que dormir Então é por aí E aí Agora Nesse momento As pessoas Além da Roberta As pessoas Que ela vai começar a ajudar Mas tantas outras pessoas Estão entendendo Que esse é o momento Do digital Ou seja Vai ter muito mais Compradores Cada vez mais Vai achar super normal Fazer reunião online Muitos empresários Muitas empresas Que nunca Tinha pensado Em fazer reunião online Estão fazendo de boa Ou seja O digital Já era grande Agora está gigante Não E parece assim No começo Parece tudo um bicho De sete cabeças A gente faz muita coisa Tem que fazer isso Fazer aquilo Mas tem um passo a passo Tem um processo Tem Existe um plano de ação Que se você seguir Você consegue Você não vai ficar louca E você vai ver Resultar Muito rápido É louca um pouquinho Não, mas Louca Ganhando dinheiro E dando bem Tudo certo Está tudo bem também Tudo certo Não é fácil Mas você tem que acreditar E colocar a mão na massa E fazer mesmo Porque Eu fiquei lá Até essa semana Desde quinta-feira Até ontem Até 10 horas da noite 11 horas Trabalhando Vale a pena Aqui A Viviane perguntando Quando vai ter a nova turma Eu estou justamente Fazendo o pré-lançamento Da próxima turma Segunda-feira abre Se você ainda não está no grupo Me chama aqui em box Que eu vou te mandar o link Que você entra Porque o valor promocional Eu vou mandar só Para quem está no grupo Tá? Então só me chamar Fica muito louca Fica mesmo Fica muito louca Fica muito louca Gente, mas é uma loucura Tão boa Não é? Maravilhoso Aquele frio na barriga Sabe? O coração treme Fio na barriga É delicioso Quando você vê o resultado Fica assim Cara, é possível É possível Então vou fazer de novo E de novo E de novo Você vai fazer de novo Com certeza, não vai? Com certeza Já estou pensando em vários produtos Já Isso aí Olha só É tipo vírus aqui A gente vai lá A pessoa pegou E começa a fazer Com a Belão Para mais E isso É a gente poder abrir portas Para novas possibilidades Para a gente E para o nosso negócio Que talvez a gente nunca Tinha percebido A possibilidade Nem de imaginar Mas à medida que ela Fora lá e fez Acreditou e fez Ela está imaginando Todas as outras Está sonhando Voltando a sonhar E sabendo Qual é o caminho Que ela tem que realizar É exatamente isso Porque Ó Quem está na mentoria Da Roberta Tem que ter condições Mais especiais A Roberta Maravilhosa Isso aí Muito bom Tem que conversar Com a Marina Manda mensagem Para mim Pode mandar Entra aqui Põe Prima barriga nisso Uma aflição A Thaís estava lá Gente do céu Será que eu vou conseguir A Thaís Amanhã A Thaís Vinha conversar com a gente Mas ela tinha falado Gente eu vou desistir Aí a Roberta Mandou uma mensagem Para ela Mas você Não vai desistir Conta essa história Roberta Então A Thaís queria Aqueles xizinhos Que você mandou Não vou dar conta Eu falei Gente olha só Presta atenção Vamos lá Terminar de assistir Todos os vídeos Da Marinha Não Não assisti Não deu tempo O que eu falei Preparar toda a página De inscrição Todos os cliques Tudo Não Não fiz Fiz um Não fiz o outro Criar o grupo Ok Criei o grupo Para lançar Mandar as mensagens Todas corretamente Não Não consegui Não deu tempo De mandar todas as mensagens Corretamente É Mas né Encarar Fazer Botar a mão na massa Sim eu fiz E lançar Lancei Vendi Ok Vendi Pronto Sucesso Entendeu Não precisa estar Perfeito Não Mas a gente Imagina A gente consegue fazer Se a gente esperar Não vai existir nunca Não vai ter Eu vi ali Exatamente Diante disso tudo Que a gente está vivendo Eu falei Eu preciso fazer agora Porque daqui a duas Três semanas Eu vou perder O fio da meada Então eu preciso Lançar agora É agora Que eu vou ter Que conseguir E ajudar Esses parceiros Esses fornecedores Da área de eventos E me ajudar também Então eu falei Vamos entre trancos e barrancos Vamos fazer tudo Que eu preciso E por acaso Foi perfeito Não Não foi perfeito Exato É Não dá pra ser perfeito Por acaso Alguém chegou pra Roberta Ai Roberta Que absurdo Você tentar vender Ou a pessoa falou Caramba Roberta Obrigada por você estar aqui Pra você me ajudar O que você ouviu Qual frase É isso que as pessoas Estão em dúvida Assim como anda A pessoa me agradece muito Pela ajuda Entendeu Por estar Podendo ajudar Nesse momento E isso é muito legal Isso acaba Isso acaba te dar Um combustível a mais Porque a gente fica Muito receoso Ai é o momento Não é o momento Eu faço Eu não faço E ai quando você Começa a ouvir Das pessoas Poxa muito obrigada Eu fiz isso que você falou E já tive resultado Eu mesmo tive um super resultado Eu tava com uma amiga Conversando Tava desesperada Ela tem cerimonial infantil E eu falei Calma 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 Porque ela teve que fechar Por 30, 40 dias Ela falou Eu vou falir O que eu vou fazer Na minha vida E ai eu comecei A conversar com ela Comecei a dar ideias pra ela Falei faz assim Pega o seu Instagram Faz assim Faz assado Faz exatamente o que eu tô falando E ela fez E com uma semana A Gazeta já procurou ela Já fez uma reportagem com ela Ela lançou um novo produto Então ela já lançou Esse novo produto E ela tá indo super bem Tá vendendo super bem Esse novo produto E ontem ela falou comigo Falou Rô Eu vou Quando a gente voltar Esse produto vai continuar Porque é mais Claro Eu posso oferecer Então isso é muito legal E isso dá um gás pra gente Você fala assim Poxa Eu consigo ajudar as pessoas Eu posso ajudar A sua experiência Não é o que você foi na faculdade fazer Não é o que você foi na faculdade fazer Não é o que você foi na faculdade Não é o que você foi na faculdade Você entende a sua verdade Ela vai querer grudar E você nunca mais Nunca mais vai te soltar Né? Sei muito bem como é que é isso Né? Exatamente É assim, eu tô ali colada na Marina Já desde o início do ano passado Coladíssima E assim, aplicando todos os ensinamentos que ela faz Que ela dá pra gente Segura na mão ali e vai junto E é exatamente isso que eu quero transmitir para os meus mentorandos agora Que vamos começar já Que coisa linda Então é isso que eu vou fazer O meu áudio não tá saindo? Ó, já quis assim Vamos fazer um sorriso aqui Pra que as pessoas possam Não tá nem o meu áudio Não me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Voltou, voltou Então vamos Eu e o Roberto Voltou Na paradinha Sorri aqui Pra vocês tirarem o print E compartilhar nos stories de vocês Coloca a hashtag Acredita e faz Acredita e faz Vamos lá Um, dois, três e Muito bem, gente Acredita e faz Coloca a Acredita e faz Acredita e faz Acredita e faz Cara, é simples assim Acredita em você Acredita no seu potencial Acredita no seu conhecimento E senta a bunda nessa cadeira Na sua cadeira aí Não importa o banquinho O que for Pega o celular, pega o computador e vai Né? Mas vem com ajuda Né? Com orientação Com método Vamos dar também junto Um resumo Pra que vocês possam estudar E já começar agora Começar agora E segunda-feira Vou mandar lá o linkzinho De inscrição Pra vocês entrarem comigo E a gente começar essa jornada Na terça-feira Porque ninguém vai esperar Mais nada aqui Num segundo A gente começa Acredita e faz Acredita e faz Acredita e faz Nossa hashtag Acredita e faz Vamos colocar a hashtag Naqui Pra compartilhar Com todo mundo Pra selfie Ficar lindo É isso aí Quero ver todo mundo A gente já está finalizando mesmo Vamos só finalizar Pra gravação ficar direitinho Porque essas coisas acontecem Tá tudo bem Né? É A gente se vira Nunca Nunca vai estar perfeito Nunca Nunca Mas a gente faz O importante é não desistir Gente Eu sou prova viva disso Jamais Eu sou prova viva disso Então assim Ela quase desistiu Eu quase desisti E eu vi Eu senti na pele O que é fazer e não fazer Eu vi os dois O que é isso?